Existe uma credencial que te leva a lugares incríveis como você sempre sonhou. Que te dá o melhor atendimento em saúde a preços que cabem no seu bolso. Que promove educação de qualidade e várias modalidades esportivas. Que proporciona alimentação saudável e assistência social. E que te leva para shows, espetáculos e exposições. Credencial Sesc. Quem tem, se dá bem. Para você e sua família em sescrn.com.br. Obrigado.